Gente, tudo bem? Vamos saudar a Iemanjá nessa manhã? Pedir a ela que ilumine os nossos pensamentos, que traga em nós tudo aquilo que a gente precisa para ter um dia equilibrado, uma vida melhor, ser um ser humano mais comprometido com as coisas boas. Vamos fazer isso? Vamos caminhar juntos nesse percurso que nos leva para o bem? É o que eu te convido. Te convido nessa manhã. São sete horas e vinte e dois minutos agora. Vamos cumprimentar a Iemanjá e proclamar que o nosso dia será um dia especial. Em nós existirá paz, tranquilidade, força para vencer. O do Iá Iemanjá derrama sobre a vida de todos que nos acompanham a sua paz.